E aí, rapaziada, beleza? Vou fazer um vídeo aí, cara, falando sobre a Sabiá Una, tá? A muda de pena dela. O que acontece, rapaziada? Todo pássaro na muda de pena, cara, pra ele fazer uma muda sadia, rápida e tranquila, formar novas penas mais rápido, tá? Ele precisa de cálcio e iodo, ferro, sais minerais, vitaminas, tá? Pra poder tá formando pena rápido e assim ter uma muda de pena mais sadia. O que acontece, cara? No caso da Sabiá, como ela faz a digestão dos alimentos dela por suco gástrico, tá? Então, você não vai ter como fornecer areia calcária pra ela porque ela não precisa, tá? Então, que tipo de cálcio você tem que fornecer pra ela pra ela fazer uma muda de pena rápida? Você tem que fornecer pra ela couve, tá? A couve, ele é rica em cálcio e iodo, tá? O talo da couve é rico em iodo, tá? Você pode dar folha de amora, pé de amora, a folha de pé de amora também é rica em cálcio, tá? Muito bom pra sua ave também. Você pode botar, manter na gaiola o osso de ciba, tá? Vai ajudar a amolar o bico, ela vai ajudar a manter cálcio nela também. Ajuda também a distrair ela e a desestressar também, tá? Outra coisa, rapaziada, se ela não come é outra coisa além de ração, tá? E fruta, tá? Por isso que eu sempre falo nos meus vídeos. Tente educar a sua assabiá comer algo além da fruta, como uma verdura, um legume, uma folhagem. Por quê? Porque se ela não pega nada além da fruta, você vai ter que suplementar ela na muda de pena. Por quê? Que às vezes ela pode acabar encolando muda, tendo um problema de fazer e formar novas penas, porque só as frutas não estão suprindo a necessidade dela, tá? Então você vai ter que suplementar com um remédio apropriado para a muda, tá? Só que você tem que ver se esse remédio é apropriado realmente pra ela, se ele é bem completo. Porque se não, você pode fornecer esse remédio pra ela e ele acabar não ajudando ela na muda de pena. Outra coisa também, rapaziada, quando o pássaro tá na muda de pena, ele fica um pouco debilitado, ele fica um pouco febril, porque o corpo dele tá totalmente trabalhando em formar novas penas. Tá sugando o organismo dele pra formar novas penas, então a imunidade dele acaba baixando, tá? Então tem que manter a higiene da gaiola, tá? Tente trocar ela de gaiola, faça totalmente a higiene dela, da gaiola, lava puleiro, coxo, gaiola inteira, tá? E depois você coloca de volta, porque isso evita também doenças futuras, tá? Outra coisa também, rapaziada, um banho de sol também, tá? Um banho de sol diário, tá? Banho com banheira. Se você puder também colocar umas 5 gotas de vinagre de maçã na banheira, é muito bom também, pra manter ácaro e piô do longe dele, tá? Então, é muito bom você manter esse tipo de manejo, tá? Você pode também acabar suplementando com a vitamina C, tá? Porque a vitamina C e o banho de sol ajudam a aumentar o sistema imunológico da ave, tá? E ajuda também a preparar o corpo do animal pra estar absorvendo tudo aquilo que ele tá comendo com mais facilidade, tá? Então, é interessante você sempre manter o manejo adequado nesse tempo da Sabiá, tá? E se você quiser, cara, fazer uma vermifugação da sua ave, nunca faça a vermifugação dela durante a muda de perna. Igual eu já falei, na muda de perna, a imunidade dela baixa. Então, não é interessante você fazer vermifugação nela durante a muda de perna. Ou você faça bem antes da muda de perna, ou bem depois da muda de perna. Depois que ela já estiver enxugada muda e já estiver bem pronta, tá? Porque senão isso pode acabar prejudicando ela também, tá? Baixando ainda mais a imunidade dela. Então ela fica mais fácil adquirir alguma doença, beleza? E pode também vir fraca depois da muda de perna. E assim, mais difícil de você aprontar ela pra temporada, tá? Aonde a temporada da sua Sabiá começa é na muda de perna. Então se ela não fizer uma muda boa, sadia e rápida, ela vai demorar mais pra aprontar na temporada de canto. Então, tente cuidar melhor possível na muda de perna. Agora, fazer muda em voador ou em gaiola grande. Cara, se você não tem pressa que ela apronte pra temporada, pode deixar ela mudar no voador. Até porque é bom pra exercitar a musculatura do peito, tá? Tem muita Sabiá que com o tempo ela vai atrofiando a musculatura do peito, tendo problemas pulmonares e até mesmo o coração dela começa a ficar fraco. Então, é bom ela passar no voador agora. Se você não quiser, pode deixar na gaiola pequena. Assim que ela enxugar muda, você coloque no voador, porque ela precisa se exercitar, beleza, rapaziada? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou, comenta, compartilha, deixa o like pra ajudar o canal. Valeu, falou e é nóis!